A Aeroportas, direto da fábrica você tem vários modelos, você tem abertura normal, abertura de correr ou articulada. Um projeto especial você pode contar com a parceria da Aeroportas, direto da fábrica, preço especial e muitos modelos. Você escolhe seu acabamento. Olha, essa semana eu vou te dar um exemplo nas 5 vidros, vai a porta, mais vidros e as ferragens acompanhando. Do jeito que você está vendo, vai ser entregue na obra, 4 parcelas de R$ 42,00, direto da fábrica, aproveite. A Aeroportas tem na Avenida dos Bandeirantes 4285 e também em Perdizes, Avenida Sumaré 255, telefone 596-1803, Aeroportas.